Quanto que os tempos passavam Os juízos do mal já comentavam Mas você apareceu num momento Que eu não contava Te derrumei o lado, cheia a vitória A realização do sonho que durou tanto tempo A família, amigo, igreja Achei a parte que me faltava Quanto que os tempos passavam Os juízos do mal já comentavam Mas você apareceu num momento Que eu não contava Ter do meu lado, cheia a vitória A realização do sonho que durou tanto tempo Família, amigo, igreja Achei a parte que me faltava Chegou a minha hora Grito com alegria já lhe encontrei Beijo, olho, choro e tanto ero Hoje Deus me agraciou Chegou a minha hora Chegou Deus me uniu com a felicidade Olha este pedaço do céu O selo do meu coração Chegou Chegou a minha hora Grito com alegria já lhe encontrei Vejo o olho, choro e tanto ero Hoje Deus me agraciou Chegou 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 a minha hora Deus me uniu com a felicidade Olha este pedaço do céu Olha O selo do meu coração Este lindo presente que Deus me deu Chegou 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 a minha hora Grito com alegria já lhe encontrei Vejo o olho, choro e tanto ero Hoje Deus me agraciou Chegou a minha hora Deus me uniu com a felicidade Olha este pedaço do céu O selo do meu coração Chegou 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 a minha hora Chegou a minha hora Grito com alegria já lhe encontrei Vejo o olho, choro e tanto ero Hoje Deus me agraciou Chegou a minha hora Chegou a minha hora Chegou a minha hora Deus me uniu com a felicidade Olha este pedaço do céu O selo do meu coração O selo do meu coração Eu o o osso do meu osso A cada na minha carne O selo do meu coração Eu sou o céu Tu és a estrela O selo do meu coração Ah, eu sou a cabeça Tu és a minha coroa O selo do meu coração Ah, eu sou o israel Tu és canada O selo do meu coração Ah, eu sou a vara Tu és mal no vermelho Ah, eu sou sacerdote Tu és meu lugar o santíssimo O selo do meu coração O selo do meu coração Ah, eu sou sacerdote Tu és meu microscópio O selo do meu coração Ah, meu último capítulo Meu apocalipse O selo do meu coração Ah, mulher de oração Mulher de joelho O selo do meu coração Ah, eu sou sacerdote O selo do meu coração Será que você pode pegar a tua esposa ou a tua esposa? Lá sai se rumba pela honra e a glória do Senhor Ah, my God Ai, ai, ai Oh Samuele Adepro Foi esse aqui Ah, eu sou sacerdote Eu sou bó . Ai, 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 ai Meu amor Tem, sai, oh penetration An Falcó Eu sou um